Claro, todos os mares são zero, então eles estão pensando em fazer lagunas e fazer parques aquáticos, etc, etc, entre o mar vermelho e o mar morto E isso aí vai fazer um revertério e reequilibrar, fazer um reequilíbrio hidrológico Bom, meu povo E você acha que isso não vai chegar a prejudicar os mares? Gente, a pergunta que a... você pode imaginar um projeto desse... existem centenas de cientistas que estão fazendo Como é que se chama? Antes de você fazer uma coisa, você faz uma miniatura para ver como é que vão reagir as coisas Um protótipo Um protótipo Uma maquete Vamos dizer uma maquete, mas você nunca sabe porque o projeto é tão grande, você vai ferir a natureza de uma forma tal de trazer água Porque eu já... o que que eu falei que tinha no deserto no Brasil? Eu não falei que tinha lençóis freáticos no deserto? Sim, sim Com água salobra? Sim, sim A pergunta é se essa água que passar por cima, ela não vai tornar a água salobra, que a maior reserva de água de Israel está no deserto do Negev Se a gente não vai estragar essa reserva Quer dizer, não é coisas que a gente faz assim, uau, maravilhoso, que bom que a gente fez Por exemplo, se vocês verem um mapa muito antigo de Israel, não moderno Vocês vão ver que em cima do lago Tiberíades havia um pântano chamado Pântano de Hule Um pântano muito grande E o que que Israel fez com o pântano? Secou o pântano E nós transformamos o pântano em área de agricultura Gente, uau, fantástico, lindo, maravilhoso, não é? Sim Só que a criação não gosta muito dessas interferências muito fortes E o que que houve? O vento que bate, ele sopra do norte pro sul Quando secaram o pântano, o vento batia, levantava uma poeira E essa poeira que era o fundo do pântano antigo, tinha uma quantidade muito grande de material orgânico E o material orgânico, com o vento, caia aonde? No lago Tiberíades E isso era um alimento fantástico para as algas marítimas Mas a alga é bom ou a alga é ruim? A alga é bom na quantidade certa E se você começa a botar O que que aconteceu? As algas As algas As algas As algas começaram a proliferar tanto Que elas começaram a tirar o oxigênio dos peixes O peixe sai de junto Da alga, porque ele está sem respiração boa Então não tem quem coma a alga A alga já não tem Ela recebe bom alimento E ela não tem quem ataque ela O que que vai acontecer? Então o que que Israel fez no final? Intervimos outra vez A gente bombardeou com oxigênio aquela região E colocamos antinutrientes Para devolver o equilíbrio ecológico Incrível Ou seja, mexeu num lado e mexeu no outro E aí, o perigo é continuar mexendo sem parar Gente, o... Então, agora antes de fazer esse projeto Ele já toma mais de 10 anos trabalhando em cima Da... Cientistas do mundo inteiro Que vieram para aqui fazer esse trabalho Pergunta... Valendo uma Coca-Cola da Elgibor Elgibor paga ou não paga? O Simões está dizendo que a... Elgibor deve e não nega E paga quando puder Gente, qual... qual é... O que que o Brasil mais compra de Israel? Eu posso dizer, o que que Israel mais compra do Brasil? Carne Israel comprou um bilhão, mil milhões de dólares de carne do Brasil A grande maioria de uma companhia chamada Freeboi Iiiiiiii Aí estragou Gente, toda a carne que vocês comeram aqui até agora É tudo da Freeboi Viva Lulinha Aí dá uma delícia Brasil Eu pergunto qual é o produto que o Brasil mais compra de Israel? É potássio O que? Potássio Potássio Não é bem potássio Fosfato Fosfato É um nutriente É uma companhia do Paraná que faz a... Eles compraram 1 bilhão e 200 milhões de dólares de fosfato Praticamente tudo que vocês comem no Brasil de milho, soja É que mais é... E outras coisas mais que usam os abonos, que usam os nutrientes Que vocês estão comendo alguma coisa aqui de Israel Dá uma olhada agora para a direita Se a gente tiver sorte E sai do Marmordo E sai do Marmordo Do Marmordo Do Marmordo Claro, daqui do Marmordo Nós vamos lá no sul do Marmordo Vocês vão ver Gente Vamos ver se a gente tem sorte ou não Temos sim Selvagens, é claro Não estou vendo nenhuma por aqui Não, a gente vai ver É um reflete É um reflete É um reflete É um reflete Sassá Olha, olha como é que ela é Olha com esse chifre imenso Só o macho que tem esse chifre A fêmea não tem chifre grande Quem quiser pode usar Você está vendo aqui? Olha aqui Cuidado com os... Os viados aqui As cabras quando estão passando É uma pena porque ela... As vezes tem rebanhos imensos Eu acho Não vi ainda não Diz que Davi escrevia sobre as cabras montanhas Gente Olha a câmera, olha a câmera Brasil Aqui estão fazendo escavações arqueológicas E descobrindo um belíssimo mosaico De uma sinagoga Aqui Onde tem o todo Sim É direito? Sim Mas não pode ser nenhum Porque essa hora eles tem que estar por aqui Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É... Não Eles... Essa é a hora que eles começam a semer... Na hora do verão, do calor, calor, eles buscam um lugar... E agora tem... O bonito é que tem... Olha aqui Por aqui a água ainda passa por cima da estrada, tá vendo? Só que a água não passa muito porque eles fizeram uma fábrica de água mineral e pegaram 90% da água desse rio Esse é o Tietê israelense que foi comprado pela Nestlé Pelo menos pela risada eu estou vendo se vocês estão prestando atenção no que é que eu falo Não tem problema Não tem problema